Fala galera, beleza? Bom dia, já tá pra vocês mais um vídeo, depois de anos, um vídeo de Grand Trucks, ou Grand Trucks não, acabei de gravar, esquece, é, Drag Racing, é, Streets, e eu tô com o Opala muito do louco aqui, mano, mas muito louco, ah, você não tava com a Audi de 2.000 cavalos? Então, o que acontece? Eu tava, sim, com a Audi, aí eu meio que enjoei do jogo, eu pensei, pô, vou apagar o jogo, tô precisando de espaço no celular, pá, não sei o que, não sei o que lá, aí eu fiquei uma cota, mano, eu fiquei uma cota sem jogar esse jogo, aí, eu baixei recentemente, e do nada o jogo achou uma conta, onde eu tinha um Opala e uma BMW M3 E30. A E30 eu tunei ela, melhorei até onde deu, mas, eu vendi e dei foco no Opala. Olha, aqui no Opala, eu gastei quase, não é zoeira, mas eu gastei aproximadamente, contando com o que eu gastei atualmente, é, acho que foi, fazendo a conta aqui, básica, bem rápida, foi, assim, o que eu gastei, foi gasto nesse carro, tá, foi R$1.100.000.000. Houve outro isso? Sim. Eu tava com R$900.000.000 no bolso, que eu tinha vendido o carro lá, aí, me veio mais uma grana das conquistas, dos eventos, é, correndo aqui, correndo lá, aí o carro tá bom, entendeu? Tipo, motor original, original, como vocês podem ver aqui, ó, motor original, R$7.500.000, extremamente leve, a nível de comparação, mais pesado do que isso, só um Honda Civic Type-R, lá no Gran Turismo 2, quem tá ligado lá no Gran Turismo 2, o Honda Civic Type-R pesa exatos 1.050kg, esse carro, ele tá com, é, com motor cilindros 4.1, de 542 cavalos, o peso, distribuição do peso tá 50 e 50, tá com 1.19kg, eu chuto que esse carro tá pegando uns 300, eu chuto, eu não sei, tá com câmbio de 6 marchas também, porque eu de 4 marchas não ia aguentar, não é que ia aguentar, é que o câmbio de 4 marchas é capaz de me limitar até XKM, entendeu? Eu vou até ver se eu tenho alguma coisa aqui, não tenho. Então, eu vou vir aqui nessa pista aqui, no código da estrada, e vou, por que que eu vou vir aqui? O código da estrada é a maior pista do jogo. Então, eu vou fazer aquele famoso Burnout. Infelizmente, me caiu uma pista de terra, mas, só vamos. Ah, quanto de pressão tá vindo? Muita. Tá vindo uns 14, 15 PSI por aí. Motor original, tá? Motor de Opala original, ainda mais o 4.1, ou até mesmo o 2.5, aguenta muita pressão. Então, assim, é que eu tenho que tentar configurar o câmbio, mas, numa pista extremamente plana, esse carro vai ficar uma beleza, entendeu? Ó, se soubesse configurar o câmbio, eu já tô com diferencial, com essas coisas também. Ó, 248 de máxima, 0,200 em 1.0, 0,100 em 3.1. Tá andando bem, entendeu? O carro é bom. Aí, agora, eu vou fazer umas corridinhas aqui. Eu fui só no código da estrada pra mostrar isso, tá? É que ali no código da estrada, como é a maior pista, então, dá bama. Vamos correr com esse ladinho aqui de 347. Ah, só pra avisar aí que, né? Quando você vê, assim, a potência do carro, tipo, ah, meu carro tem tanto CVT. O CVT é outra coisa. Cavalo-vapor é a potência do seu carro nesse jogo. Não confunda. Eu vejo muita gente confundindo. E eu também vejo muita gente que sabe, pá, que não sei o quê. Mas tem gente que é nova e confunde. Entendeu? Então, esteja ciente. Mano, eu tô acompanhando uma galera no Instagram que tá jogando esse jogo. E, véi, tem uns caras que tão virando temporal com os caras aí, com nitro. Mano, ó, nem te conto. Ah, véi, tem como colocar nitro nesse jogo? Tem. Mas é meio que custoso. O nitro. Sabe? E... É... Tem que saber configurar. Aqui eu tô com o motor, né? Eu não sei se eu falei ou não. Mas eu tô com o motor original, 4.1. Ah, biturbo. Dá pra montar... Daria pra montar a supercharge? Daria. Ficaria legal? Ficaria. Mas a pegada do supercharge em questão de resposta, de potência, é outra coisa. Entendeu? E aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. E o turbo, ele responde até melhor. Entendeu? O carro tá bem mais limpo. Porque outra coisa também, né? Quanto mais sujo o seu carro, pior é o seu 0100, seu 0200. Seu 0200, sua velocidade máxima. O carro tá até aqui bem limpo. Então, aqui, motor. Eu já finalizei a ECU. Só vou levantar uma grana pra comprar uma ECU boa. Eu vou colocar quase a última. Colocar essa daqui, ó. Entendeu? A ECU 800, que é a que tinha na minha Audi. E vai vir... Que aí eu vou colocar pra girar até uns 8000 RPM. Vai ficar legalzinho. Vai ficar legalzinho. Pra você que quer ver aí os specs do meu carro, ó. RPM. RPM, por enquanto, original. 542 cavalos. 67 kg de torque. Tudo isso no motor original. 6 cilindros. Famoso 4.1. Vou juntar muitos bugs. Pra melhorar o restante. Eu já melhor... O que tipo melhorar esse carro? Eu já melhorei basicamente tudo. Ah, velho. E o que? Tudo. Porque assim... Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Todas as peças... Eu já coloquei melhor body kit. Todas as peças em alumínio, aerofólio. Coloquei pina semi-sleak. Coloquei roda de ferro. A roda de ferro, eu até melhorei ela, né? Eu coloquei a expensão. O melhor freio que deu pra comprar com dinheiro, não com bucks. Entendeu? Com bucks aí já é outra coisa. Melhor intercooler, filtro de ar. E tamo aí, entendeu? Vou melhorando o carro aos poucos. Toda vez que eu consigo 50 de desenhos azuis, eu melhoro uma coisa. A próxima coisa que tá melhorada é o câmbio. Que aí vai melhorar os engates do câmbio. Fazendo assim o carro ficar mais rápido. Quando você melhora uma peça, o que acontece aqui no jogo? É que essa peça ela fica mais leve e melhora. Então, independente da peça, se for uma peça voltada para a potência. Você pode ganhar mais desempenho. Entendeu? Bom, acho que esse vídeo foi até meio que breve. Mas ó, opala muito louco aí ó, rebaixado. Eu não vou subir muito a traseira do... Ó, o que eu fiz aqui? Eu não subi... Aspensão, não ia descer muito. Do jeito que tá. Esse carro tava rodando... De aro 17. Coloquei pneu... Esse pneu semi-sleak, ele infelizmente só aparece... Pra quem anda com aro 13 ou 14. Então, eu coloquei aro 14, porque 13 vai ficar muito minúsculo. Coloquei aro 14. Esse pneu semi-sleak. Esse pneu semi-sleak foi da água pro vinho. Porque o carro tá com um desempenho excelente. Não que ele não tinha antes. Mas com aro 17, ele demorou a custar pegar 200. Agora com o aro 14 e pneu semi-sleak... Nossa, aí é outra coisa. Enfim... Ah, e o aerofólio ali é aquele ajustável. Tá com dois graus e meio de inclinação. Ali já dá um... Dá um force legal. E faz o carro andar bem. Não é da asa mais cara. Entendeu? Mas já é uma ajuda. Também não precisa colocar da asa mais cara. Tá? Essa asa aqui custou... Acho que uns 105 mil, se não me engano. É que eu tô falando esses valores... Porque assim, nesse jogo... Tudo é muito custoso. Então quando eu falei que gastei um milhão e cem no carro... É que realmente foi tudo isso no carro. É o palado milhão. Esse aqui literalmente é o palado milhão. E... É isso. Por enquanto o carro... Em outras pistas ali... No... Ele tá batendo bem mais. Ele tá... Dá pra buscar os 300. Mas por enquanto não. Os 300 vai vir no seu tempo. Olha a configuração de turbo que tá. E é nóis. Bom. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou.